Música 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 Carreira, carajo! Ué! Tira! Tira! Ué! Zacarias, meu marido! E aí, amigo Paulo, Jimmy! Ué! 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 Arriba! Viva! 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 Onde é, hinky! Hinky! Chuaqui, no te cumpirou, Onde o milagre rá! Viva! 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 Ui, agora tô E mais descanso Eu sou um bebê Antes de falar Depois quero Eu sou um bebê Antes de falar Para a casa do meu Hoje queENTS O CMO Ai Do seu tobacco E daí Hei E aí Música Música Música